Nas primeiras horas do dia, uma operação integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil resultou em um fechamento de mais uma boca de fumo aqui no município de Cacoal. O fato ocorreu na rua Pedro Corrêa da Silva, no bairro Limoeiro, onde um homem de 33 anos e outro de 19 anos foram presos em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais tinham ido até a residência para realizar um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Chegando lá, se depararam com drogas, veículos que eram utilizados para comercialização de entorpecentes e a quantidade de R$ 11.767,00 em dinheiro. Nós tivemos algumas informações que uma residência no bairro Limoeiro estaria comercializando drogas com grande quantidade de pessoas aparentando ser usuários de drogas, que visitavam essa residência e saiam em algumas horas. O nosso serviço de inteligência confirmou esses dados e passou para a Polícia Civil, que também deu continuidade às investigações, também confirmando essas informações. Foi então entrado com o pedido de mandado de busca e apreensão, sendo deferido pelo juiz, e na data de hoje foi dado fiel cumprimento a esse mandado. Na residência foram encontrados dois invólucros de tipo maconha, confirmando já essa posse de entorpecentes. Também foi encontrada alguma quantidade de dinheiro, sendo R$ 9.767,00 encontrado em um determinado local nessa residência, e também a quantidade de R$ 2.000,00 com o proprietário, que é o principal suspeito de estar comercializando esse tipo de crime. Totalizando R$ 11.767,00, correto? Dando continuidade às investigações, a esse mandado de busca, foi observado que no quintal, um terreno baldio que fica ao lado dessa residência, haviam marcas de que as pessoas estavam sempre transitando desse local para esse terreno baldio. Nesse terreno baldio foi encontrado também vários, várias papelotes, várias embalagens, e o nosso cão farejador, ele conseguiu identificar que esses envelopes, esses invólucros, eles tinham em contato, estavam em contato com substância entorpecente. Foi encontrado também nesse terreno baldio, num local escondido, a quantidade de nove embalagens de substância que aparentava ser cocaína, correto? É, diante de todas as evidências, das várias papelotes encontradas também na residência, que comprovam o comércio de entorpecente que estava sendo realizado ali. Diante dessas informações, tudo foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde os fatos serão melhores apurados, e possivelmente ele será colocado à disposição da justiça para que responda pelos seus atos. Então, um deles tem passagem pela polícia, por posse de arma de fogo, e na delegacia de polícia civil vai ser feita uma apuração melhor de todas as pessoas, e pode ser que outros fatos apareçam relacionados a outros crimes, e de fato a condução para a polícia civil é justamente para apurar todos esses fatos. A nossa equipe, elas estão constantemente recebendo informações, e estão filtrando essas informações, quer sejam de fato observadas pelas guarnições, no serviço ordinário, e também por denúncias que a população tem nos feito, através de 190. Essas informações, elas são catalogadas, elas são passadas para o nosso serviço de inteligência, que faz uma apuração bem minuciosa dos fatos, e acontecendo de ser comprovado, é passado para a polícia civil, onde é aberto o inquérito policial e é aberto a investigação mais apurada. E com isso, se for necessário, é pedido mandado de busca e apreensão, e todos os fatos apreendidos são levados ao conhecimento e possivelmente colocados à disposição do Poder Judiciário.